Salve galera do YouTube, eu sou o Luz que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, vamos lá pro que interessa, beleza? Ó, tacaram o Ash Top, ele disse, Dash, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tô maluco Tacaram o Ash Top, mano, pode uma coisa dessa? Claro que pode, mano, porque faz uma partida muito fácil pra gente, mano Mas, não é porque a Gameplay, a Makeup é fácil, ok, na teoria, que vai ser fácil no jogo Lembrando, Ash, ela cai e tá aí da Slow Darius é tretaplégico, mano, ele é aquele maluco que passaram um quilo de cimento e criaram ele pra ele não andar Ele não é feito pra andar, mano, Darius anda porque ele é uma aberração Ele é um mutante, mas não foi feito pra andar, não Socorro Entendeu? Então, tem que tomar cuidado, mano, é muito Slow, muito Slow que ela dá Então, vacilou, você vai de base sim Mas, antes de mais nada, deixa o likezão, se inscreve se for novo por aqui, ó Tá rolando sorteio de gift card de 30 reais Pra quem for no canal do comentário fixado, se inscrever e comentar Vim pelo Luz, cara Como eu falei, ela tem muito Slow, mano, ela quase vai de base E outra coisa, chat, espera o momento do Darius Darius tem o momento de jogar, mano Você não deve tentar forçar Algo antes da hora Voltei aqui, como eu falei pra vocês, galera Darius, ele tem o time dele de jogo, beleza? E se você não tomar cuidado, você vai acabar Indo de base Ok, então Ó, aí eu vou matar ela, mano, já Fiz fago, o único ido que eu precisava Entendeu? Vou buscar ela na torre, ó Tchau Tchau, bota a Ash Top de novo Caraca, Olaf, sai daqui Sai daqui, mano, vai morrer Vacilou Vacilou E virou kill, né? Fazer o quê? Vou só... Base Ah Ash recuada Calma aí, acho que você vai de base Você vai de base Mas o kill 3.0 já Tá, Mac Tira essa torre aqui, mano Levanta a torre quanto antes Só sai que aí pode dar ruim É, calma É emocional, mano Uh, é queira É queira, é queira, mano Ser é queira Por que ele pegou se ele vai de base? Eu vou até perguntar, mano Ai, ai Sol da base Sol da base, hein, rapidão Dragãozinho aqui pra nós E aí, Zé Tá sem escape? Ah, eu tenho muito cedo Que útil precoce, mano Vou buscar Falei que ia buscar E fui buscar, mano Fui buscar em casa Na porta Que é Uber, rapaz Uber Ele te leva pro lobby E leva pra Banzi Peguei passiva Socorro, 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 socorro Eu poderia ficar e puxei dali Mas eu acredito que eu morreria Vou correr só Aralto agora, né, bro? Bota pressão Opa, Ash Tinha lutado na Ash, né Mas fazia o que? Doubla aqui, ó Eu já doubla aqui Você não troca não, rapaz Você não troca não, rapaz Vá dormir Vá dormir Miséria Opa, aí, ó Só leva a torre agora, vum Os caras se matando ali na de algo deles Tudo ok Valeu de time E eu vou base Ai, Ash Oh, Ash Ai, Ash Oh, Ash Não vacila Não Cara, que eu vou fazer de tudo Pra ficar pegando o kill direto na Ash Mano, sempre que eu ver lá sozinho Eu vou lá catar kill Porque ela merece morrer, mano O cara que bota a Ash top Merece Ficar o mais negativo possível Ela tá sozinha aqui na rota E eu vou atrás dela, cara Oh, Ash Foi de base Se pega essa esquina eu estaria vivo Vacilei Dragão Dragão Me dragão E aí Me blitão Obrigado pelo kill Obrigado pelo kill Obrigado 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 Os caras não entenderam, cara É dar Descapacível Do trino Nessa partida Eu tô imortal, maluco Pegar logo aqui um pouquinho de vida Que eu não soube isso Eu não soube isso Ar alto pra gente Dois objetivos já Dá uma puxada aqui na wave Não Acredito que vai vim cara, mano A Ash nem ia botar cara assim não, Leona Leona, sai, Leona Tô sinalizando pra você sair De slow E lá foi de base Ela não entendeu o que fazer É um driblei, né Quando sou besta Obrigado Obrigado Pra me puxar e se matar O gênio Que maluco Asno, cara Que maluco Asno Como é que ela se mata Nesse bico Eu vou deixar o Olaf pra eles Cara, esse aqui não Ó Meu Deus, o time não pega Aí eu pego muito o que Vocês falam Nossa, você rouba aqui o do time Você precisa descer Os seus amiguinhos Furtes E o que acontece Quando seus amiguinhos Não querem ficar fuertes Compliga-me Diogo El cabrón El cabroso Ganhei um blitz Na fila do pão Peguei o britão Ninguém vai vir Imaginar Ai, eu sei, Tchad Quando vocês escutam Minha voz cantando É como se um anjo Encostasse no seu ouvido E começasse a ressoar Ou a recitar No caso, um poema Maravilhoso Por isso que eu canto Sem parar Ah, mas eu tenho que fazer aqui não Essa é da base Oh, Ash Volta, desgramada Volta, Ash Que eu quero te matar Oh, blitz Não me deixa Volta, blitz Que eu tiro a queixa Só da base, mano E aí, britão E aí, britão Olha pra Zero O peseira Pra morrer o seu sup Mas você ficou Quem morre é você Beijo Ei, blitz Fez a boa, hein Muito obrigado, hein, blitz Pra pegar passiva E o outro roubar Só queria deixar passiva Na Ash Porque assim Seria mais fácil Se encaixar dano E matar ela Mas O eco, eco, bitch Decidiu enrolar meu kill Eu mereço, não é Não consegue Nem é hoje É isso Mas foi Mas não tem nem o que fazer Só dá xg agora, velho Tem nem pra que enrolar mais Essa partida Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o likezão Se inscreve se for novo por aqui Muito obrigado Por acompanhar esse vídeo Beleza, ó Beijão Forte abraço Valeu Tchau, tchau Bebam água Se hidratem Vão dormir Olha a hora E é claro Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau